Aí, outro negócio que é curioso, né, que eu lembrei agora, que o cara tá acostumado a ver as coisas antigas do Blackmore, usando o Marshall, né, tudo mais, dizem que esse álbum, essa gravação foi com Vox, né, foi com a C30, né, não sei se você fez o álbum todo, mas parece que teve bastante coisa feita com a C30 e um Trouble Booster, não lembro se foi um Fuzz ou um Booster. É, cara, diz que ele usa o Vox em gravação até hoje, né, o Blackmore, aquele som crunch que tu ouve não é de Marshall, né, e realmente não é de Marshall, é de um AC30 esgoelado, assim, né, carcadasso, e é uma sonzeira, eu acho, eu gosto demais, né. Nossa, eu sou suspeito, porque eu tive Vox muito tempo e comprei biga com muito superador de som em todos os bares que eu toquei na minha vida, acho. Mas é que tem a coisa, né, ele é pequenino, não dá nada e é uma sonzeira, né, e, cara, o Blackmore é pioneiro total, né, cara, tipo, o cara foi um dos que ajudou a inventar a guitarra pesada, ele, Naomi, Jimmy Page, né, o próprio Hendrix, Sim, sim. É um cara que tá pau a pau com esses caras e o Blackmore ainda teve o lance de, acho que ele foi o primeiro, né, cara, que misturou o erudito com o Rock. Sim, sim. O Malmste pegou dele, né. Oi? O Malmste sugou muita coisa dele ali nessa ideia, né. O Malmste sugou, na cara dura. Na cara dura, né. Não que eu não goste do Malmste, mas, cara... Sim, não, eu também adoro, mas é que é nítido. É, total. O Blackmore é pioneiro mesmo, cara, muito foda, assim. Eu ouço até hoje e até hoje eu me surpreendo, né, porque é um lance que eu digo, assim, parece que o teu ouvido vai amadurecendo ao longo dos anos, né. Sim, eu ouço um trabalho que eu ouvia em 1990, eu ouço hoje em dia, eu escuto outro disco, saca? Total, total.